Pedir ajuda aos nossos amigos espirituais, aos nossos irmãos desencarnados, aos nossos familiares também desencarnados que estão aqui presentes. Pedir a Deus a proteção e o amparo da luz divina. Senhor Deus de misericórdia, Senhor Deus de amor, Senhor Deus do perdão, nós hoje estamos aqui reunidos, Senhor, para prender o Teu apoio e a Tua força. Seja a nossa força quando nos faltar o chão. Seja aquele, Senhor, que nos faz voar quando nossas asas forem cortadas. Deus amado, tem de misericórdia a nossa vida, de tudo do passado, do presente e do futuro. Faz com que nós começamos a dar passos certos em razão à evolução, em uma evolução. Senhor Deus, por mais que sejamos fracos, Tu nos fortalece em Tua força. A nossa fé em Ti nos fortalece. Nós Te pedimos ajuda, nós Te pedimos auxílio. Entra em cada casa, em cada lar. Entra em cada local de trabalho. Entra naquele lar que tem desemprego, naquele lar que existe separação. Entra no lar que passa hoje por depressão. Entra no lar que hoje passa tão difícil essa pandemia, com falta de suprimentos materiais. Deus amado, Tu que é homem presente, homem potente, homem ciente. Tu que tudo pode, Senhor. Fazer com que nós sejamos cada vez mais gratos, pelo pouco e pelo muito. Deus amado, muito obrigado por todas as oportunidades que Tu nos deste. Pela oportunidade de hoje de estarmos aqui reunidos em Teu nome. E fazer esse trabalho em Teu nome. Deus, que Tu seja o nosso escudo, o nosso broquel. Que Tu seja, Senhor, o nosso amparo em qualquer momento. E que Tu seja a nossa alegria. E tudo isso que nós Te pedimos, não é em meu nome, não é em nome dos que estão aqui presentes. Mas é em nome do Teu Filho amado, que viva e reina para sempre. Que assim seja. Então, a gente vai começar a falar de depressão, sobre o enfoque. Todos os enfoques físicos, científicos, religiosos. E hoje nós vamos começar a dirimir algumas dúvidas. Eu tenho estudado muito esse tema e junto com o Daniel também. Como a minha área é consoladora, a minha mediunidade é de consolação. O que é que acontece? Eu preciso também estudar isso. Eu lido com muitas pessoas que possuem a depressão. Ela é uma doença chamada a doença do novo século, né? É uma doença que é te dar agora como algo normal, porque não é. Só que hoje a gente vai falar sobre depressão. E talvez seja uma surpresa. Talvez alguém possa fazer alguma crítica. Mas é isso mesmo. Eu sempre disse a vocês, com toda sinceridade, que eu não sou fator repetitivo. Aqui vocês não vão encontrar repetição de doutrina de livro. Eu sei que tem vários estudiosos e sábios, inclusive nas teadas espíritas, que já falaram sobre esse assunto. Mas hoje eu quero falar dele sobre o outro enfoque. O enfoque que eu quero dar à depressão hoje é a forma como a gente deve se sentir para sair dela. E como ela não é nada vergonhoso ou algo que deve ser taxativo na sua vida. Então hoje eu quero dizer para vocês que nós somos 5,8% dos habitantes do Brasil. 5,8% dos brasileiros diagnosticaram depressão. E esses estão no que aceitaram buscar tratamento e resolveram revelar. Porque há muitos de nós que ainda estão em casa, sofredores, sem buscar ajuda por vergonha. Nós somos 322 milhões de pessoas em todo o mundo que estão diagnosticadas com depressão. Tomando remédio, fazendo outras terapias. Nós somos 12 milhões de brasileiros. Eu sei que você conhece alguém que tem depressão. Se você não estiver passando por uma depressão ou não for depressivo. Eu sei que você conhece alguém que está passando, que já conviveu com alguém ou pelo menos já ouviu falar. Antigamente não existia essa palavra depressão. A ciência chamava de vários outros motivos ou então incorporava ela como um sintoma em outra doença. Seria na verdade um sintoma de outra doença. Nós não entendíamos ela como se fosse uma doença. É muito recente a ciência ter descoberto ela com essa palavra depressão. Que é justamente uma queda. Depressão é uma queda. É uma queda no libido. É uma queda na felicidade. É uma queda na esperança. É quando te faltam motivos. Você não sabe mais que tem motivos para seguir. É quando você perde o chão. E isso tem várias, várias razões que te fazem se cair. Uma depressão mesmo em si. Então hoje, vocês não vão me escutar aqui dizendo que a depressão é um problema religioso. Não vai sair de mim isso. E você pode não concordar. É um direito cedo e um dever também. Se deve estudar e se deve descontar das coisas. Mas ela não é um problema religioso. E vou te dizer por que ela não é um problema religioso. Porque vários religiosos, de várias vertentes religiosas, já se assumiram, até mesmo diante da mídia, diante do público, já se assumiram como passando por uma depressão. Nós temos vários sábios, vários líderes religiosos que já vieram a público dizer pelo que estava passando. Padre Marcelo, Padre Fábio de Mello, Pastor Calde Duarte. E eles usaram esse problema por qual eles enfrentaram como uma forma de nos impulsionar. E de nos mostrar que nós não temos que ter vergonha de passar por isso. Não é algo que é a sua escolha. A sua escolha aqui está em sair dela. Essa é a escolha sua. Então, não é problema religioso. Você vê que católico passa, evangélico passa, espírita passa. Qualquer um, um bandista passa, o pessoal do candomblé passa. Todos nós passamos esse tipo de doença. Depressão é uma doença diagnosticada e catalogada pela ONS. É uma doença que requer remédio e que você pode fazer outros tratamentos. Então, tratar ela apenas como um cunho religioso é procrastinar o tratamento que deve ser feito com profissionais da saúde também. Ora, se Deus deu esse poder, se Deus deu esse conhecimento para que nós humanos pudéssemos tornar a nossa vida melhor, a vida dos nossos irmãos melhor, porque a medicina é o conhecimento permitido por Deus para que a gente possa tornar a vida da humanidade melhor. Se Ele nos permitiu isso, é porque nós devemos usar. Ele capacitou pessoas para isso, cientistas para isso. Hoje os médicos estudam para poder tentar resolver o nosso problema, amenizar o nosso problema, passar um diagnóstico certo, passar um tratamento certo. E quando você trata isso apenas pelo cunho religioso, você está sendo imprudente. Porque muitas vezes, tratar o depressivo como um problema religioso é dizer para ele que ele não deve procurar ajuda. Ajuda específica, ajuda profissional. É dizer para ele, é prometer para ele uma cura que ele não vai encontrar nos tempos religiosos. Não é isso. Não estou dizendo aqui que a sua profissão de fé, onde você exerce, não vai ajudar. Existem estudos científicos que revelam que a religião ajuda em várias áreas, em várias doenças. A religião é um ponto muito específico e muito necessário para te ajudar a curar. Agora eu vou retornar e você vai dizer assim, como ela está ficando doida? Eu disse que ela não era um problema religioso, mas ela é sim um problema espiritual. Ah, eu entendi. Ah, entendeu sim. Eu disse que não era por intermédio da religião que você ia se curar. E não era porque você era de determinada religião que você estava isento de ter a depressão. Que você estava isento de se curar dela ou vice-versa. Não é determinada religião que vai determinar o grau de depressão, nem se você terá. Eu disse que ela não era problema religioso, mas ela é problema espiritual. E você pode ver muito claramente isso, porque a ciência até hoje não consegue definir a predisposição dessa doença. Você pode ter o pai e a mãe depressivo e você não nasceu depressivo. A família inteira depressiva e você não viu depressivo. Pai e mãe nunca, nunca tiveram depressão e você viu depressivo. Nas nossas encarnações e nas nossas experiências terrestres, enquanto somos humanos encarnados, nós guardamos memórias específicas das outras vidas. E essas memórias têm grande influência na nossa encarnação atual. Uma coisa que você passou numa encarnação passada, pode muito bem voltar numa memória espiritual nessa e te transformar num depressivo. Você pode sentir essa depressão em razão da memória que você guardava de outras vidas. Não é anormal você conhecer pessoas que você diz, como pode uma pessoa dessa ser depressiva? Ela tem dinheiro, ela tem uma família bacana, ela tem um emprego bom, ela é muito social, as pessoas gostam dela. Eu não vejo um motivo. Todo mundo já falou isso de amém. Mas na realidade, o motivo que você não vê é o que ela sente. São memórias de vidas passadas, memórias de vidas anteriores que ela traz para a ética. Então, quando eu disse que ela não era problema religioso, de forma alguma eu disse que não era problema espiritual. Então, nós procuramos tratar os problemas do corpo no médico específico, muitas vezes problemas de estômago, muitas vezes problemas de dor de cabeça, a gente vai no médico específico. E existem os problemas que a gente deve tratar em cada ramo. Se o problema é espiritual, nós tratamos nos tempos espirituais. Nós tratamos onde a gente professa a nossa fé. Nós tratamos nos locais mais adequados. Então, se você procura ajuda para o seu problema espiritual, se você procura ajuda para o seu problema de estômago, procure ajuda para o problema na cabeça, no cérebro. Porque a depressão também tem cúmulo biológico. Muitas vezes ela pode ser uma disfunção hormonal, a gente sabe disso. Muitas vezes uma falta de vitamina. Enfim, tem várias razões. Então, você precisa procurar as várias vertentes para as soluções. O que não dá é para você se aficionar simplesmente em uma e achar que isso vai resolver. Deus te deu esse poder de poder procurar. Procurar nos outros, procurar na ciência. Nós dizemos que o Espiritismo está em três enfoques. A fé, a religião e a razão. E é isso mesmo. Para ter consciência, fé e religião juntos. Para que a gente possa conseguir a nossa evolução. A pessoa que passa por uma depressão, ela não consegue muitas vezes ir na igreja. Porque ela está lá de forma letárgica. Ela não consegue ir em uma escola. Ela não consegue ir em um lugar, em um casamento, em uma festa. Ela precisa, às vezes, sair daquele movimento letárgico para poder ver o mundo de outra forma. E muitas vezes ela consegue sair com outras coisas. Mas, muitas vezes, só consegue sair com a ajuda de remédios. E aí, hoje, você pode estar dizendo. Olha, Mário, mas tem muitas plantas. Sim, eu concordo. Existem muitos tratamentos holísticos. Muitos tratamentos com plantas que vão ajudar sim. Mas, nós somos sabedores que os remédios também, muitos deles, farmacêuticos, eles são oriundos de plantas. Então, você precisa procurar o diagnóstico mais adequado para você. Eu jamais vou ser irresponsável ao ponto de te dizer para largar o tratamento e apenas seguir a religião. Não é assim. Até porque a religião não faz a espiritualidade. Divaldo Franco, em uma palestra, ele fala sobre a cura. E o que é que nós acreditamos? Todos nós. Todos que estão aqui, todos que estão em casa. Nós acreditamos que a cura está dentro de nós. A cura está dentro de você. Você é quem escolhe se curar ou não. Muitas pessoas se curam com placebo. Já existem estudos assim. De algumas pessoas que eram dadas a ela, um tic tac, uma pastilha. E elas achavam que aquilo havia comprimido e se curava. A fé a curou também. Então, tem várias formas. A cura começa dentro de você. A cura começa com você mesmo. E depois, de dentro para fora, ela se exterioriza. Então, isso Divaldo fala muito bem. Até em uma entrevista com o Jô Soares, que tem no YouTube também. Hipótese, que é o pai da medicina moderna, ele diz assim. Mais importante do que saber qual é a doença que está com a pessoa, é saber quem é a pessoa que está com os sintomas da doença. Ele era um cientista, um médico. Mas, quando ele disse isso, ele praticamente nos ensinou que nossas vidas passadas, que nossas internações passadas, os nossos métodos de vidas atuais, eles definem as doenças também que nos acompanham. Nós, muitas vezes, nos adoecemos. Nós mesmos nos adoecemos. Pessoas encarnadas nos adoecem. Pessoas que convivemos nos adoecem. Escolhas feitas por nós nos adoecem. E a gente tem sempre a mania específica de humano encarnado, de colocar a culpa em quem? Em Deus, na religião. A gente nunca acha as nossas consequências. A gente nunca acha que essas consequências são ações nossas. Essas foram ações nossas. Então, tá. Antes da gente continuar, eu vou dar um recado para uma pessoinha que está me assistindo hoje. Que é a Dona Lia. A Dona Lia, que também é a Dona Maria. Foi uma confusão danada. A filha dela é uma moça linda, linda, linda. Irmã do Arthur, que sofreu um acidente. Ela deve ter uns 23 anos, mais ou menos. Ela me disse que fez faculdade de farmácia. Sofreu um acidente junto com o Ninho. Que parece que também desencarnou. Mãezinha, ela quer dizer que encontrou o Júnior também. Tá certo? Então, o Júnior está lá. Está com a Nadine também. Nadine está bem. Continua a moça linda. Muito linda mesmo. Com cabelo comprido, preto. Tá bom, Mãezinha? Ela está bem, mãe. Ela está bem, está seguindo a vida dela. As coisas acontecem. Muitas vezes a gente quer se revoltar. Eu sei que ela era jovem. Mas ela está seguindo a vida dela lá. E você precisa seguir aqui, tá bom? E eu sei que você está imaginando agora sobre a carta. Todas as pessoas que receberam recados ao longo das lives. Elas têm também a possibilidade de receber uma carta. Quando a psicografia retornar, tá bom? Isso não tira o que possa vir uma carta. Você pode receber. Ela está perguntando pelo vô dela. Pelo Arthur. Está perguntando por todo mundo, tá bom, Mãezinha? Está dizendo que lembra do seu cabelo cacheado. Está dizendo que lembra da viagem que vocês fizeram na praia. E do primo dela. Parece que ela foi velada lá na casa do primo dela, tá bom? É alguma coisa que é na outra que eu não entendi aqui, tá bom? Mãezinha, um beijo no seu coração. Muito obrigada. E se estiver por aí, fala no chat, tá bom? Vou aproveitar e vou falar do Rodrigo. Rodrigo que é filha da Ângela e é aqui de Brasília, tá bom, gente? Rodrigo era um menino bem peculiar. Ele disse, Mãezinha, que ele pede muito perdão pelo ato que ele cometeu. Ele não entendia porque ele tinha tanta distesa. Ele não entendia porque ele vivia assim. Mas ele te pede muito perdão. Ele está sendo acompanhado, tá, mãe? Está fazendo o que deve ser feito. Está assumindo as consequências dos atos. Mas ele está seguindo firme e forte. E é isso que ele precisa de você. Está mandando um beijo para Maria Alice, que é a tia dele, tá bom? Ele é de Brasília. Estou também com o Felipe. Felipe já é o contrário. A mãe dele é Maria Alice, tá bom? Se a mãezinha do Felipe estiver aí, manda um oi no chat, tá bom, mãezinha? Então, vamos continuar. Então, gente, o que é que acontece? Nós sempre falamos da depressão de uma forma muito violenta até para nós mesmos. E com isso, as pessoas que possuem essa doença, elas têm cada vez mais vergonha de procurar ajuda. Cada vez mais vergonha de falar. Se você pesquisar, é uma coisa muito engraçada que eu vi num artigo e aí eu percebi que é verdade, é interessante porque é verdade. Se você pesquisar no grupo, se você chegar a pesquisar no grupo depressão, as primeiras palavras que aparecem para completar a palavra depressão é frescura e falta de Deus. É horrível, mas é isso que aparece. Porque é assim que muitos deles são tratados. Muitos de nós somos tratados. Se você me perguntar por que eu me coloco nisso, porque eu passei uma vida tendo depressão. E aí, eu podia colocar isso tudo numa contabilidade da minha nevidade que ajudou. Eu posso contabilizar isso na falta de entendimento das pessoas para comigo, nas críticas que eu sofri. Enfim, eu posso ter vários motivos. Mas eu passei por isso. Só que no momento que eu passei por isso, inclusive na vida adulta, eu procurei ajuda. Ajuda em Deus, porque eu tenho muita fé em Deus. E sei que os caminhos de Deus são sempre necessários e eficazes. Não há nada por acaso e não há nada que não é permitido por Deus. Muitas coisas são consequências dos nossos atos, mas são permitidas por Deus. Para que a gente possa aprender a responsabilidade de termos o livre-arbítrio. Nós sempre queremos o livre-arbítrio. Ninguém aqui quer ficar preso a ordens. Mas quando a gente recebe o livre-arbítrio, muitas vezes a gente não sabe o que fazer com ele. Então, eu passei por isso, até na vida adulta, na vida adolescente e na infância. Passei até começo de não entender tudo aquilo que se passava comigo. Eu era uma menina escutando vários e vários amigos. Aí eu já fui psiquiatra, já na vida adulta. E aí é que ela passou muito, muito remédio. Por quê? Porque eu dizia que eu já era muito confortável em lidar com as visões. Então, acho que ela pensava, agora sim. Agora nós chegamos no patamar avançado. Porque enquanto eu dizia que não sabia lidar, eu recebia alguns conselhos. Mas depois que eu comecei a dizer, não, não, sobre a questão da espiritualidade, está tudo certo. Aí elas começavam a aumentar os livros. Porque, enfim, talvez aquela profissional ainda não esteja no enfoque religioso também. Porque o bom profissional, hoje em dia, é aquele que vê todos os lados. Que verá todas as doenças. Todas. Não é só a depressão. Mas todas as doenças físicas. Sobre a ótica religiosa. Sobre a ótica científica. E sobre a ótica da razão. Esse é o bom profissional. E eu não estou dizendo que a gente precisa ver sobre a ótica espírita. Eu estou dizendo sobre a ótica espiritual. Sobre qualquer modelo de religião. O profissional que não inclui isso no seu trabalho. E é qualquer profissional. Ele está deixando de lado coisas importantes. Como a caridade cristã. A caridade de entender o que se passa. Um irmão. Então, o bom profissional. E o profissional do futuro é esse. É esse que sabe ajuntar tudo. Então, na realidade. Nós começamos a... Muitos são as molas propulsoras para a depressão. E cada um aqui pode ter um motivo diferente. Como pode ser que você passe por vários. E não caia em depressão. Isso te faz mais forte do que quem caiu? Não. Mas isso te faz forte. Quem caiu em depressão. Quem está depressivo. Quem em algum momento da vida teve essa depressão. É fraco? Não. É porque muitas vezes a pressão é demais. E só sabe quem é. Quem tem a pressão. Quem está passando. Não adianta eu me colocar no lugar de alguém. Se eu não passeio por esse problema. É muito comum na área consoladora. A gente encontrar as mães que dizem assim. Mãe, eu não suporto mais. As pessoas me dizerem que sentem muito. Eu sei o que você está passando. Isso é coisa comum que você diz nos velórios. Nas despedidas. Mas a mãe, o marido, o filho, a irmã. A família que está passando aquilo não entende muito bem. Porque você não está passando. E você está dizendo, eu sinto muito. Porque por mais que você sinta. Você nunca vai se sentir igual àquela pessoa que está passando. E isso não é só em despedidas. Vou dar um exemplo. Quando alguém está tendo uma separação conjugal. Quando o casamento durou anos ou não. Mas foi um amor muito forte. Foi uma convivência muito forte. E quando ela está se separando no divórcio. Já dizem os cientistas e estudiosos. Que ela se ofre a dor. Como se fosse pela perda da morte. E aí, se você pega alguém que acabou de perder o ente querido. E pega alguém que está se separando. Aquele que perdeu o ente querido vai dizer o que? Ah, não é possível. Ela não está passando nada disso. Eu estou passando. Acabei de perder meu filho. E essa menina está aqui. Se acabou chorando porque perdeu um casamento. O casamento ela vai ter outros. Olha só. E aí, você acha muito quando alguém diz assim. Tenho outro filho. Porque você diz. Não vai substituir o que eu tive, não. E começa essa briga por saber quem é que tem mais dor. Ou se aquele motivo da dor no outro. É um motivo bom para se ter dor. Existe motivo bom para se ter dor? Existem motivos. Então, o primeiro passo é o respeito à dor na aneira. Mesmo que essa dor, você acredite que seja muito menor do que a sua. Isso não cabe a você. Quem está sentindo é aquela pessoa específica. Há pessoas que sofrem dores. Dores físicas. Doenças específicas. Que são experiências terrestres. Doenças de pele. Doenças do estômago. Doenças de coluna. São experiências terrestres por quais elas devem passar. E isso causa tanta dor física. Que a pessoa entra numa depressão. Porque ela não sabe mais como reagir. Existem pessoas que perderam ênfase. Existem pessoas que perderam empregos de longas datas. Existem pessoas que de repente acordaram em um mundo. Um mundo como está hoje. Que eu preciso. Eu sou obrigada a fazer o isolamento. E não vamos fugir da verdade. Com mais que você esteja em casa. Numa casa enorme. Maravilhosa. Com seus filhos. Com sua família. Vai ter uma hora que eu, você, todo mundo já cansou. E aí vão dizer. Mas você não pode ser isso. Eu posso. Porque é a verdade. Eu não estou aqui para pregar alguma falsidade. Estou aqui para pegar a realidade. Qualquer um de nós tem hora que já está cheio. Está pedindo adeus para o quê? Para acabar. Que venha uma vacina. Não é assim? Deus que nos deu uma solução. Porque nós precisamos. Nós queremos o convívio. Nós queremos os abraços. Nós queremos rever os nossos avós. As pessoas que estão longe. Nós queremos a nossa vida. De volta. Então não adianta se enganar. Não é só você que passa por isso. A depressão. Ela se diferencia da tristeza. Existe a tristeza profunda. E existe a doença da afeição. A tristeza ela é momentânea. Ela vai passar. Por mais que ela seja profunda. E se demore um mês ou dois meses. Tristeza vai passar. A depressão ela começa a ser recorrente. Ela não passa até que você arranje um tratamento. Até que você procure uma forma. A depressão uma hora ou outra ela tem que retornar. Porque ela é uma doença. E você sacudir alguém e dizer assim. Você tem que reagir. Porque essas são as palavras que nós mais usamos. Para quem tem depressão. Ou qualquer outra doença. Né? Desse cunho. Você tem que reagir. Mas você já pensou em pegar uma pessoa que tem pressão alta. E sacudir ela? Você precisa normalizar a pressão. Você precisa. Ela não vai fazer. É impossível ela normalizar a pressão dela. Tem assim a depressão. O que você pode e deve fazer. É ajudar. A compreensão. A companheira. Uma luta junto. Aquilo que você passa junto com ela. Vai ajudar e muito. Os tempos religiosos. Os líderes religiosos. Podem te ajudar e muito. A te mostrar. Que assim como você. Ele está ali na luta. Você fazer caridade. Para com o seu próximo. Pode te ajudar. Porque você vai perceber. Que muitas pessoas sofrem como você. Não a mesma dor. Cada dor é diferente. E é única. Tem pessoas que sorriam tanto por fora. E você pensa. Nossa. Como a vida daquela pessoa é boa. Mas por dentro ela está em frangalhos. Facebook. Instagram. Essas outras redes sociais. Elas servem muitas vezes. Para colocar na mídia. Para colocar no público. Uma vida que não é real. E aí. Por causa disso. A gente começa. A achar que está tudo bem. Na vida da pessoa. Porque a gente começa. A não ter mais aquele convívio. De ligar. De perguntar. Como é que você está. Você precisa de ajuda. A gente tem que começar. A diferenciar. A depressão doença. Das outras doenças espirituais também. Nem sempre a depressão. É uma obsessão. E nem sempre a obsessão. A obsessão. A obsessão é uma depressão. A gente começa a colocar. Uma culpa. Nos espíritos desencarnados. A gente começa a colocar. Às vezes. A culpa está nos espíritos desencarnados. O obsessor. Não está desencarnado. O obsessor está morando junto com você. Eu brinco muito com o meu marido. Eu falo para ele. Tu está sendo o meu obsessor. É verdade. Às vezes é. E está junto comigo. Olha só. Enquanto estudiosa da Bíblia. Porque eu acho que a Bíblia é um livro perfeito para estudo. Um livro muito atual. Um livro que tirado os conceitos. De como eles entendiam. E que toda religião tem. Elas não servem para nos dar foco até hoje. Na própria Bíblia existem vários nomes. Que passaram por depressão. Naquela época não se falava em depressão. Como eu já disse para vocês. Depressão é conceito novo. Mas. Jeremias. Samuel. Isaías. Davi. E Jó. Todos eles passaram por uma depressão muito profunda. E todos eles arrumaram soluções para sair dela. Estava baseado na fé? Claro que estava. A sua solução também tem que ser baseada na fé? Tem. Se você não acredita em Deus. Se você é agnóstico. Ou alguma coisa do tipo. Tenha fé em você mesmo. Então para sair dessa. Porque o que Deus quer. Não é sua crença obrigatória nele. Deus quer sua força para que você saia disso. Deus não te quer mal. Não pense em Deus. Um Deus cruel. Um Deus que vai te julgar. Depressão não é castigo. Depressão é uma doença como as outras. Que vem para te impulsionar. As doenças são necessárias. Então você vê que na Bíblia. Cada um usou de um meio. Davi usou da arpa. Da música. Ele é chamado salmista. Porque o salmo é música. Era tocado em arpa. Ele usou da arte dele. Para sair da depressão. A arte dele. E a fé em Deus. Jó. Usou da fé em Deus. Aquela fé que ele tinha desde jovem. Usou do seu conhecimento. Usou da ajuda de amigos que ali foram. Para sair da depressão. Eu vou contar uma história de uma moça. Que está presente no capítulo de Ruth. O livro é Ruth. Mas Ruth é a nora dela. É Noemi. Ela está na Bíblia. Na passagem de Ruth. Noemi. Ela estava passando fome. Com o marido e os filhos em Belém. E como ela passava muita fome. Ela resolveu sair de Belém até Moab. Para tentar uma vida melhor. E como ela foi seu marido e seus filhos. Começa a entender. Noemi já passava por dificuldades financeiras. E eram tão grandes. Que faziam com que ela e a família passassem fome. Na saída. Ela, os filhos e o marido. Ao chegar em Moab. Conheceram outras famílias. E casaram-se seus filhos. Casou um com Orpha. E outra com Ruth. Logo depois o marido de Noemi morreu. Desencarnou. A doença o levou. Uma doença o levou. Ou seja. Noemi que já estava na outra cidade. A procura de uma vida melhor. Agora perde o marido. E temos depois, não muito longo tempo. Perde os dois filhos. Desencarnam seus dois filhos. Noemi se vê sem nada. Noemi não tinha netos. Não teve netos. Ela vê toda uma geração da sua família. E embora ela ficar. Quantas pessoas aqui. Quantas pessoas no Brasil não passam isso. De repente seu mundo acabou. Para você. De repente seu mundo caiu. Você não vê solução. Você ficou sem nada. Ao seu vento. Noemi foi assim. Noemi ficou sem os filhos. Sem o marido. E com a dificuldade financeira. E junto existiam duas noras. Porque naquela época. Quando se casava. Você se tornava filha. Então Noemi. Chamou as duas noras. E disse. Olha. Vocês estão libertas. A voltar à família de vocês. Para que vocês possam se casar de novo. Devolver elas à família. Ofa. Aceitou e voltou para a família. Para se casar. Ruth disse a Noemi. Onde tu estiveres. Estarei eu. O Deus que tu seguires. Seguirei eu. Ruth foi muito fiel a Noemi. E usou da amizade com a sua sogra. Para segui-la. Até Belém. Noemi resolve voltar a Belém. Com a companhia de Ruth. Ruth foi uma amiga fiel. Uma amiga para todas as horas. Que Noemi teve. E Ruth. Foi uma das soluções. Que curaram. A depressão de Noemi. Chegando lá. Ruth encontra. Um parente consanguíno de Noemi. Da família de Noemi. E casa-se com ele. A pedido de Noemi. E nasce um filho. Que depois ele vem a ser o vôo do rei Davi. E Noemi fica muito feliz. Porque a partir dali. Deus dá alguém do seu sangue. Para que a sua família tivesse continuidade. Então Deus restaurou Noemi. Do que ele queria restaurar. Do que era certo restaurar. E é assim na sua vida. E aí a gente entra em uma área muito delicada. Mas antes da gente entrar. Um recadinho. Eu anotei antes de entrar. Porque é um recadinho muito extenso. E eu não queria perder nada. E ela está aqui comigo também. Está aqui no meu dadinho. O nome dela é Jaqueline Martins Calefe. 35 anos. A mãe dela procura ela. Para que se acidentou. Um João. Num acidente de moto. No Corquinho. É isso que ela está dizendo. Corquinho. Ela está dizendo que te ama demais mãe. Que ela tem saudade de tudo. Das amizades dela. Ela diz que era muito vaidosa. Que gostava muito de ir ao Salão. Ela está com saudade do João também. E ela sabe mãe. Que está difícil entender. Está difícil compreender. Mas ela ama as pessoas. E deseja que elas sigam. Os caminhos. Então. Ela manda um recado muito específico para você. Que ela também está feliz. Em ele seguir o caminho. E que ninguém teve culpa no acidente. Era chegado o momento dela. A hora dela. Ela está com muita saudade de uma amiga dela. Que chama Samanta. Mas parece que apelidava ela de Sal. Tá bom? Apelidava de Sal. Ela está lembrando de quando. Você e ela. Ela é gordinha. Da força de vontade que vocês tiveram. Vocês mudaram a vida de vocês. Ela disse que foi muito criticada. Uma época. Que também teve um estado depressivo. É isso que ela está dizendo. Mas que ama muito, muito vocês. E quer dizer isso. Quer que você siga a vida muito bem. Então se a mãezinha da Jacareira e Martins Calé. Estiver no chat. Tá bom? Ah, peraí. Tia Joseana. Tá bom? Mãe. Está mandando um beijo para a tia Joseana. E tia Ivanil parece. Tá bom? Então na realidade. A depressão. Ela vem nos ensinar. É difícil entender isso. Como é que eu posso entender. Que uma depressão. Uma doença física. Um desencarne de alguém. Algo tão sofrido. Vem para me ensinar. Que Deus é esse que me ensina assim. Nós precisamos de medo. E aí a gente vai entrar numa linha muito tênue. E aí eu vou exemplificar como lá em casa. Porque às vezes você pensa assim. Eu estou sofrendo horrores. E Deus está tranquilo. Deus não está se importando. Eu estou aqui. Me acabando. Sofrendo. E Deus não está se importando. Eu estou furiosa com Deus. Eu estou revoltada com Deus. Deus não poderia fazer isso comigo. Essas são as nossas principais. E é todo mundo. Então eu vou te dar um exemplo. Que talvez você passe em casa. Eu vou dar um exemplo meu. Lá em casa. Dos meus dois filhos. Um não gosta de comer direito. Ele é doido no leite. Leite com toque. E tem sempre uma discussão entre eu e meu marido. Porque meu marido diz. Não dá o leite. Se você não dá o leite. Uma hora ele vai comer. Eu não dou o leite. Eu acabo dando o leite. Se eu estiver em casa. Eu dou o leite. Então ele passa o dia tomando o leite. E isso não é legal. Mas eu não quero ver ele com fome. E dou o leite. E meu marido não. Se eu precisar sair de casa. E ele não quiser agressar. O meu marido vai deixar ele sem leite. Até quatro horas da tarde. Lá para quatro, cinco horas. Talvez não no mesmo dia. Talvez tenha que ser recorrente disso. Para que ele entenda isso. Lá para as quatro, cinco horas ele acaba comendo a comida. Porque ele está com fome. Ele está com fome. E aí meu marido está tranquilaço demais. Quando eu pego para ele. Eu vou matar ele de fome. Ele diz. Não. Não vai não. Porque quando uma pessoa morrer de fome. Ela tem que passar vários dias sem comer. E sem tomar água. O que não está acontecendo. Porque ele está tomando água. Ele não vai comer de fome. E meu marido está tranquilo. Naquela situação. Porque é a forma do meu marido ensinar para ele. Que se ele não comer a comida. Não vai ter o leite. É uma forma do meu filho aprender. Que ele precisa seguir aquelas regras para o bem dele. É para o bem dele. Ele não entende. Ele não entende. Ele ainda ignorante que é. Ele ainda imaturo que é. Ele não entende que aquilo é para o bem dele. Bem assim somos nós com Deus. Deus nos coloca esses tipos de experiências terrestres. Que muitas vezes são mesmo dolorosas. Todas elas são. Nós estamos num mundo de expiação. O que nós ainda não queremos entender. Nosso mundo é de expiação. Deus nos coloca esse tipo de experiência terrestre. E aí a gente olha para cima e diz. Ele está tranquilo e não se importar com o que eu sofro. Não é isso. Ele está te ensinando. E cada encarnação que você vê. É o pai do meu filho ensinando para ele. E se ele não comer a comida. Ele também não vai tomar o leite. E se a gente aprendesse isso na primeira. A gente não voltava a um segundo, a terceira, uma quarta. O problema não é Deus. Lá em Gênesis. Deus diz que ele se importa muito mais com o final. Do que com o início. Deus está mais dando importância. Ao fim de todos nós. Que é a evolução. O nosso propósito final é a nossa evolução. Do que essa vida que nós levamos agora. É dolorido o que você está passando. Com certeza é. Mas é Deus te ensinando. E nem sempre os ensinamentos são ensinamentos felizes. Quem é que vai na escola aprender matemática? Raríssimas as pessoas que gostam daquilo ali. E mesmo as que gostam, de vez em quando, tomam um pau na prova e ficam com uma levante. E a gente precisa passar pela matemática. Então a gente precisa passar pelos designios de Deus. Agora a gente também precisa se ajudar. Não tratemos isso apenas como uma doença espiritual. Não tratemos isso como uma coisa mínima. Por mais que eu possa sofrer críticas de alguns religiosos no chá de qualquer outro lugar. Não é uma doença religiosa. É uma doença. Doença é doença. Ela tem enfoque. Ela tem memória espiritual. A religião vai te ajudar. Outros trabalhos que você vai fazer vai te ajudar. A sair dos seus filhos, sua família, seus amigos vai te ajudar. Mas ela não é uma doença que é predisposta por religião. Entendam isso? Qualquer igreja, qualquer templo, qualquer centro, qualquer líder religioso que te prometa uma cura. Uma cura em três minutos. Uma cura através da água. Uma cura. Não funciona assim. A cura está dentro de você. E muitas vezes você precisa procurar a ajuda profissional. Se você trata o espírito, o espiritual. Se você trata o estômago, o médico específico. Ou o cérebro, o neutro. Trate a depressão com o profissional. E esse profissional pode e deve ser visto também como alguém que tem religiosidade. É até o ideal. E eu procurei vários profissionais assim. Procure os centros espíritas, as igrejas, para te ajudar no que elas podem e devem te ajudar. Nunca, eu disse exatamente nunca, largue o seu tratamento médico. Em doença nenhuma. Não se larga o tratamento médico. Então, Deus, Ele vem te ensinando isso e quer que você aprenda isso. E você vai se ajudar. Agora, na pandemia mesmo. A gente abre uma televisão, tem uma televisão. O que é que está passando? Morte. 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 Mas, a gente tem que mostrar. Tem. É lógico que tem que mostrar. Mas, olhe só. Essa pandemia já está mexendo com todos nós. Cada um que está em casa. Cada um que está aqui. Você que está me assistindo. Está sendo mexido por essa experiência terrestre, planetária, por quais estamos passando. Então, na hora que você ligar a televisão, dificilmente a televisão dá enfoque nas coisas boas que estão acontecendo. O bem não dá ibope. O bem vira coisa que ninguém quer assistir. Não dá ibope falar das vacinas. Só dá ibope para falar das vacinas se estiver relacionado a um governo. Que o governo quer dar, que o governo não quer. Agora, a gente começa a ver nas televisões a discussão de onde começou essa pandemia e quem é o empate da pandemia. E todo dia você liga a televisão e tem assim. Hoje desencarnaram 23 pessoas em tal estado pelo Covid. Alguns jornais começam a colocar o rosto das pessoas. E você está ali. Assistindo ali o tempo todo. Você liga à noite. É isso que você assiste. Você liga de manhã. É isso que você assiste. Quando não é isso, tem um jornal específico da madrugada. Um jornal específico que ele começa a duas horas da manhã e termina lá para as seis horas da manhã. E ele começa a renovar, a repetir. Morte. E é sempre com a mesma voz. Morte. Morte. Fulano encontrado morto. Fulano violentado. Você nunca vê coisas boas. Você nunca vê assim. Olha, tal grupo se solidarizou. Ele doa não sei quantas cestas passas. Não, não pode. Você não vê isso. Você não vê. Então, você está ali na clara e todo dia, toda noite, ele tem influência. Igual os espíritos têm influência sobre nós. O que nós vemos, a forma como nós vemos o mundo e como nós nos colocamos nele, tem total influência sobre nós. Paulo, lá em Tessalonicenses, ele fala assim. Analisai tudo, mas retende o que é bom. Paulo não está dizendo para você se esconder dos fatos reais, não. Ele está dizendo, estude tudo, veja tudo, escute tudo. Mas retenha em você o que é bom. Em você tem que estar o que é bom. Por que que se não se coloca o rosto das pessoas também que venceram o Covid? Muitas pessoas venceram essa pandemia que está passando hoje. Muitas. São inúmeros que passaram por essa experiência. Por mais dolorido que seja, por mais repentino que seja, todas aquelas pessoas que desencarnaram por essa pandemia, desencarnaram no momento oportuno, no final da sua experiência. Então nós precisamos, enquanto humanos encarnados, reagir, reagir para o nosso bem e reagir para o bem do próximo também. Se eu sou alguém negativo, se eu estou sempre reclamando, se eu estou sempre angustiado, eu vou contaminar qualquer pessoa que está próximo de mim. O que eu preciso é ajudar as pessoas. Tem pessoas hoje dentro de casa sofrendo com essa pandemia. Sofrendo porque muitas vezes tem que conviver até com seus agressores. Tem mulheres sendo agredidas dentro de casa. O histórico, as estatísticas mostram isso. Que se cresceu o número de agressões. Então vamos passar a ser solidários. Aquelas pessoas que são portadoras de doença. E aquelas pessoas também que não são, mas que possuem uma tristeza. Nunca mais julgue alguém sem você entender o caminhar daquela pessoa. A fulana deve ser, eu não sei porquê. Você não sabe, ela sabe. Ela precisa entender e você precisa ter compaixão. Essa é a nossa obrigação enquanto irmãos, um dos outros aqui nesse planeta. Então a depressão tem que ser vista como a rola propulsora. Hoje eu quero que você que está em casa, passando por isso. Procure a religião, procure a razão, procure a fé. Procure os científicos, os médicos. Procure quem você achar que deve procurar para sair disso. O que Deus quer é você sã, é você sadio para enfrentar essa experiência terrestre. Deus te quer bem. E aqueles que te amam vão te querer bem. O grupo Inácio Daniel possui um tratamento psicológico. Que é a Merian, que é a psicóloga do grupo. Ela faz atendimento gratuito para a gente aqui, para o grupo. Ela tem consultório, ela é uma servidora aposentada. Então ela presta esse auxílio. Você que está em casa, que hoje está passando por um problema muito grande, precisa conversar com alguém. Procure no número da casa, no WhatsApp da casa. Procure a Merian, mande uma mensagem específica dizendo que precisa conversar com ela. E ela vai ajudar qualquer um que procurar. Ela é uma apoiadora desse projeto aqui no grupo Inácio Daniel. Procure também os programas governamentais que possam te ajudar. Procure programas de igrejas. Procure programas que tem para o auxílio. Existem muitas pessoas. Procure um ombro amigo para quem conversar. Porque passar por isso e passar só se torna tudo muito mais doloroso. Procure meios de você se acompanhar melhor. Eu lembro de uma história que é real. Era uma mãe de uma amiga minha. A menina era muito impulsiva. E aí ela foi no pediatra levar a menina porque ela queria um floral, alguma coisa que acalmasse a menina. E a pediatra fez todo o diagnóstico e disse, não, não tem nada. Ela só é imitativa. E ela estava doida que a menina tivesse alguma coisa para tomar um remédio para dormir. E aí a pediatra disse para ela, não, não, ela não tem nada. E aí ela disse para a pediatra, então, não passa um remédio para mim para eu poder suportar? Às vezes é isso. Às vezes a gente não está se suportando, não está suportando o mundo ao nosso redor. Nós estamos nos achando feio. A gente se acha a pior coisa do mundo. A gente se acha que não é merecedor de amor de ninguém. A gente acha que a gente é a coisa ruim do mundo. E a gente começa a querer que as outras pessoas também façam a mesma leitura. A gente começa a criar problema. Você entra no centro espírita e de repente você diz, pula, ela nem falou comigo. Virou a cara para mim. Às vezes ela nem te viu. Às vezes ela estava distraída. Às vezes ela não estava num momento bom. Mas você coloca a culpa logo em você. Eu não sei o que eu fiz com ela. E você quer que ela ratifique esse seu comportamento. Não, é verdade mesmo. Ninguém gosta de você. Você é uma pessoa excluída. A sua cura é uma escolha sua. Mas hoje tenha força. Tenha força para lutar. Nós somos filhos de um Deus vivo. De um Deus homem potente. Homem presente. Ele é o Criador perfeito. E Ele não faz criaturas imperfeitas. É isso mesmo. Nós somos criaturas perfeitas como somos filhos de Deus. Nós temos partículas de Deus já estudadas pela ciência na nossa cabeça. Que projetam a cura. Deus não te fez uma máquina quebrada. Está difícil. Eu sei que está difícil. Quantas pessoas estão passando agora desoladas nesse momento. Mas lute. Porque se você não lutar com você, ninguém vai lutar. Não se deixe levar pela dor. Não se deixe levar pela crítica. Porque muitas vezes, aquele liano, aquele start que dá na depressão, na doença psicossomática. Porque as doenças psicossomáticas são isso. Psique vem do que? Da mente. Psossomática vem do corpo. É mente e corpo alinhados juntos. Às vezes, aquele start que dá é porque alguém te criticou. Alguém te ofendeu. Alguém não soube entender você. Muita gente é responsável pela doença do outro. Está bom, gente? Mesmo encarnado. É responsável pela infelicidade de alguém. Porque ajuda naquilo ali. Porque todos nós somos ótimos em criticar. Mas somos difíceis de querer aceitar a crítica. De nos auto-judar. O Daniel sempre diz para mim. Quando você for falar algo de ruim para alguém. Você quer dizer que alguém não fez daquele bolo do jeito que você gosta de comer. Você percebe bem antes de falar. Porque você precisa falar para essa pessoa que o bolo não está bom. Que ela deve fazer daquela forma. Dar uma solução para o bolo dela. E mais ainda, você deve ajudar ela a fazer o bolo. Então, se a sua crítica não vier para uma solução. E não vier para ajudar silêncio. O silêncio, às vezes, é a melhor opção. Daniel sempre fala que muitas vezes o bagulho, a desordem que quer da ordem. Aquela ordem bagulenta é menos eficaz do que o silêncio que ensina. Silêncio, porque você não vai perder o que ficar em silêncio. Mas você vai perder se você falar que não deve prejudicar alguém. Somos responsáveis por todas as nossas consequências. Então, vou falar do Arthur antes que eu me segue, me esqueça. O nome da mãe do Arthur é Magnobélia. O irmão é Glauber, o pai é negro. Arthur está mandando um beijo, mãezinha. Está dizendo que está bem. Que você foi uma excelente mãe. Que quer que você saia dessa sua luta diária. De contar os dias, as horas que eles foram. Ele está bem, está sendo acompanhado, mãezinha. Eu estou também com os Tomas. Tomas ou é Tomas? Tomas. Tomas Silva Pinto, viu? Ele está falando para a Mamite. Era assim que ele chamava a mãezinha dele. Rose. Ele está mandando um beijo para os dois autos, está bom? Ele está dizendo que lembra de quando ele foi morar em Barcelona. De como ele ajudou a família. Mas ele quer que vocês saibam. Que vocês ajudaram muito mais ele do que ele ajudou vocês. Ele está falando da Desireio, da Artan. Mãezinha, ele é um menino muito lindo. Ele é um menino muito bacana. Ele está mandando um beijo enorme para você. Eu estou também com um menino que era jogador de handebol. Está bom? Handebol, desculpa. Jogador de handebol. Ele sofreu um pequeno contusão no handebol. E isso desencadeou um problema que levou ele ao óbito. Matheus, Mãezinha. Eu sei que você está aí no chat. Eu tenho certeza absoluta. Matheus está mandando um beijo para você. Para a boa vista. Ele descreviu todas as homenagens que os colegas dele do esporte fizeram para ele. Ele quer que você guarde todas as medalhas dele. Porque foi um sonho, uma experiência incrível para ele aqui enquanto encarnado. Está bom? Então, um beijo no seu coração. Está bom? Estou com a Dona Júlia. Estou com a Dona Célia. Que procura um filho. Então, enfim, gente. Quantos minutos era? Estou encerrou. Então, gente. Eu quero dizer que a partir de hoje, você que se vê fraco na depressão, se veja forte em Deus. Você tem um Deus Todo-Poderoso. Você tem uma fortaleza que te criou. Você é a criação perfeita de Deus. Você pode, deve, tem escolha para sair disso. Seja qual for o seu problema. Você pode e vai sair disso. Com a ajuda de Deus. Com a ajuda de profissional. Com a ajuda da amizade, do esporte, da arte. De onde você puder buscar aquilo que te fizer mais confortável. E for solução para te reerter. Faça. Procure um médico. Procure a sua igreja. Procure os seus amigos. Procure qualquer opção. E se você tiver presa a sentimento de tristeza. Porque alguém te carameou. Alguém te julgou. Alguém acha que você está errado. Isso não é um problema seu. O desencante disso. Cada um cuida da sua própria existência. Tá bom? Então a gente vai passar para as perguntinhas. Eu quero dizer antes que eu estava com uma horta de saudade de vocês. Eu estava com muita saudade de vocês. As quartas-feiras não são iguais sem vocês. Mas eu estou na minha luta aqui na casa. Estou na minha luta também. Como eu disse no concurso. Mas estou morrendo de saudade de vocês. É muito bom ficar sem vocês também. Tá bom? Eu recebi vários recadinhos sobre isso. Avisa na lágrima. O som picotou muito. Mas temos que deixar a gravação no canal. É isso? Então, gente. Parece que o som picotou muito. Mas já está gravando aqui. E aí vai ser deixado no canal. Para o pessoal do Brasil assistir. Tá bom? Vamos para a pergunta da Fabiana Barbosa. Maira, gratidão por tanto amor ao próximo. Um espírito que nunca tem ouvido falar sobre vida após a morte. E desencarna sobre o efeito de drogas. Ou álcool. Tem consciência do seu desencarne? Tanto ele que lhe está sobre o efeito de drogas. Ou álcool. Como alguém que não. Alguém comandou a ex-retidina. Pode vir ou não a ter a consciência do desencarne. Não é isso que faz com que ele tenha a consciência. É o padrão evolutivo dele. Muitas vezes nós que procuramos uma religião. Nós que conhecemos uma doutrina. Temos mais facilidade de entender. Quando desencarnados. E muitas vezes não. Isso também vem sobre o apego. O apego que a pessoa tem. A esse involtório de carne que temos. Emanuele Mota. Um beijo. Maira, essa ansiedade prejudica o desencarnado? A ansiedade da família ou a ansiedade dele? Se for da família. É como eu já disse antes. Tudo que vem de revolta. Tudo que vem de contrário aos exígnios de Deus. Prejudica. Prejudica lá e aqui. Não é a saudade. A saudade é da machuca. Os dois mundos. Mas só prejudica quando essas lágrimas foram investidas em dobro. Tá bom? Então a ansiedade. Às vezes eles têm ansiedade de rever os entes queridos. Como nós temos de encontrar nele. Tudo é de acordo com o nível. Com o nível cristal. Delícia um beijo. Maira, é injusto uma mãe pedir para uma filha que desencarnou há nove meses atrás. Mandar um recadinho. Ou vir em sonho. Tenha muita saudade. Nada injusto nisso. Normal. Amoroso. O normal é que seja isso. Que nós tenhamos saudades. Quem deixa saudades é porque deu muito amor. É o normal que nós tenhamos saudade. Não há nenhum problema em pedir um recadinho. Tá bom? É o momento certo ou oportuno do recado. Vai ser permitido pelas entidades espirituais evolutivas e por Deus. Então não tem problema não. Eduardo, um beijo. Maira, sentimos a presença do nosso ente? Sempre, sempre, sempre. Nós sentimos a presença. Nós sentimos perfume. Nós sentimos aquele gritinho que ele dava dentro de casa. Aquele copo que ele só tomava. Nós sentimos ele cair algumas vezes. Nós sentimos sempre a presença de quem amamos. E nos deixou porque ele teve que partir antes de nós. Então sempre, sempre, sempre. José Eduardo, um beijo. Maira, crises de ansiedade. É um gatilho para a depressão? Sim, estudos demonstram isso. Muitas vezes as crises de ansiedade que nós temos é uma forma de dizer ali, olha, você está no anemia. Isso pode ser um sintoma da depressão. E você deve procurar se ajudar. E ajuda profissional. E ajuda religiosa. Sempre que você tiver uma crise muito grande de ansiedade. Tá bom? Segure assim na mão fortemente de Deus. E segure nos métodos eficazes que Deus deixou pra gente aqui. Selva Baranda. Boa noite, Maira. Meu marido desencarnou e era um bandista. E não sei o que eu faço com as coisas dele do centro. Pois ele não frequentava mais. O que você faz com os objetos do centro de umbanda dele. Talvez seja isso que você esteja tentando me perguntar. Selva, pegue as coisas do centro dele e dê em outro centro de umbanda. Porque eles vão saber usar os instrumentos, as roupas. Doem pra outro centro umbandista. Eles vão saber como utilizar esses objetos. Se você quiser guardar algum objeto com lembrança dele, tudo bem. Mas vai fazer mais sentido se você doar em outro centro umbandista. Pra que eles possam usar também. Nos trabalhos deles, tá bom? Instagram. Essa é uma novidade, viu gente? A gente agora tem o Instagram da casa. Eu reluto muito nessas questões de redes sociais. E aí eu falei pra eles que se eles criassem esse Instagram, eles teriam que alimentar. Então, eles estão aí na luta. Você que está em casa, vocês que estão aqui que ainda não sabem. O Instagram é Inácio Daniel Oficial. Inácio Daniel Oficial. A gente vai colocar lá histórias comigo, tudo da casa, as psicografias. Um outro aviso também é sobre as psicografias. Elas estão suspensas até que seja seguro fazer. Por que eu não posso fazer? Porque a psicografia pode vir 50 pessoas, pode vir mil. E aí vai criar uma aglomeração que a gente precisa tratar da nossa saúde, da saúde que a gente ama. Então, por enquanto, enquanto não for seguro, a gente vai seguir todas as diretrizes dos decretos estaduais. Do decreto local, as psicografias estão suspensas. Por enquanto, só esses recadinhos. Alguns trabalhos na casa que forem feitos de forma segura, tá bom? Então, eu quero anunciar pro pessoal também do Brasil e do Peru, as psicografias estão suspensas. Eu sei que existem uns outros irmãos, uns outros centros que estão fazendo online e também por meio de endereço. Então, eu não sei dizer quais são, mas tem irmãos que estão fazendo, tá bom? Se você precisar muito e quiser e puder buscar, eu não tenho autorização pra fazer dessa forma, tá bom? Então, eu quero agradecer a vocês de casa. Agradecer ao povo de Franca, aos meus irmãos de Franca. Agradecer aos meus irmãos de Santarém, meus irmãos de Santa Catarina, meus irmãos de Guarapari. Pessoal de Campinas e o pessoal de Petrolina, o pessoal do seu doutor Pedro que me espera. Quero agradecer ao pessoal do GFA e muito, muito, muito a minha família, Inácio Daniel. O 105 voluntário, o 106 agora, que me acompanham, que me ajudam, né? Quero agradecer imensamente. Então, vocês acompanhem o Instagram, os nossos projetos, né? E como a casa vem andando. Muito obrigada. Que Deus possa abençoar todo mundo que esteja aqui presente. E possa abençoar você também que estava em casa me assistindo. Muito obrigada. E daqui a 15 dias a gente se encontra de novo. E até lá eu vou colocando stories no Instagram. E vou colocando também mensagens no YouTube. E esqueci uma coisa. Eu sempre sou muito sincera com todo mundo que está assistindo as palestras e assistindo as minhas lives. Alguém me perguntou. Eu disse que eu leio todos os recados. Eu não consigo responder porque é humanamente impossível. Mas eu leio todos os recados deixados no YouTube. E deixado em qualquer outro lugar que seja para mim. Nos e-mails. Então, alguém me perguntou se eu tinha medo de perguntas extremas no YouTube. Alguém me perguntou se eu estava ficando famosa e eu não respondia perguntas. Porque alguns líderes espirituais que ele tinha questionado haviam excluído eles do YouTube. Primeiro, gente, que para mim não existe pergunta extrema. Existe pergunta que eu sei responder ou que eu não sei responder. E se eu não souber responder, eu vou dizer claramente que eu não sei. E se eu souber, eu vou te responder. Mas eu jamais vou entrar com a vaidade da maira em querer te responder para te mostrar que sou mais sábia. Isso não é permitido. Isso não é legal. Então, assim, a essa pessoa não tem nenhuma pergunta extrema. Para mim, se eu não souber responder a sua pergunta, eu não responderei. Talvez os líderes espirituais que não te responderam. É porque é realmente isso. Eles são líderes. Eles não vão deixar a vaidade subir para que tenham uma resposta específica para você. Eu ainda não sou líder e nem tenho o merecimento de ser e nem quero ser. Eu quero ser o que eu sou. Um espírito em evolução ensinando com exemplo. Eu sou uma evangelista. Eu sou uma evangelista espírita. Como brincam no YouTube, eu sou a pastora mais católica, espírita e espiritualista do Brasil. Então, eu não tenho esse cúmulo, tá bom? Mas você nunca será excluído do meu canal. Porque eu acho que nós temos o poder, o dever e o merecimento de sempre questionar, tá bom? Só estou te dando essa resposta porque você ficou meio repetitivo. E eu queria te deixar bem claro isso. Se eu fosse a sábia de tudo, eu não estava aqui nesse planeta. Eu estou aqui para aprender igual você, tá bom? Um beijinho no coração de todo mundo. Eu amo todos vocês. E até a próxima live, tá bom? Beijo. Meus adios, oi.